Música Milhares de doentes no mundo, segundo a OMS, sofrem danos que podem ser evitáveis enquanto recebem cuidados de saúde. Ainda conforme a mesma fonte, estatísticas evidenciam que um em cada dez pacientes são prejudicados enquanto estão sob os cuidados hospitalares. Para assinalar o Dia Mundial da Segurança do Paciente, o Instituto Nacional de Saúde Pública realizou uma mesa redonda de reflexão sobre a segurança dos doentes e dos profissionais de saúde, sobretudo neste contexto da pandemia. Os desafios que a pandemia nos traz com a obrigatoriedade de utilizar equipamentos de pressão individual permanente, cuidados redobrados para reduzir a infecção no meio hospitalar e não só. Segundo a presidente do INSP, a segurança do doente é um princípio fundamental nos cuidados de saúde. Alguns países já têm um plano nacional de segurança do doente, ainda no Cabo Verde ainda não tem, mas acho que é um processo que a médio e longo prazo pode ser efetivado, mas, independentemente da existência de um plano de segurança do doente nacional ou não, a nível dos serviços de saúde, é importante a aplicação de boas práticas para reduzir o risco de contaminação, o risco de doença, o risco de efeito adverso de um paciente e também constituir um risco para o profissional de saúde. Conforme destacou Maria da Luz Lima, para que haja segurança é necessário avaliar e compreender os riscos para reduzir a possibilidade de haver erros no decurso dos cuidados de saúde. Muitas vezes relacionados com as práticas que podem ir desde o atendimento até a práticas cirúrgicas e, como eu disse há um bocadinho, a questão da utilização racional dos medicamentos e dos antibióticos. A efeméride foi assinalada sob o lema Segurança dos Profissionais de Saúde, uma prioridade para a segurança do paciente.